Boa tarde, bom dia, boa noite, meu nome é Gilberto Chagas, eu sou catador da Camargo Sarzedo. Uma coisa que a gente está querendo ver com o governo federal é sobre a taxação da importação de material reciclável. Por que que acontece? O material reciclável está caindo dia a dia. Todo dia é queda de preço. Nós catadores, as catadoras, pais e mães de família, a gente não está aguentando mais. Trabalhar desse jeito, a gente está pagando para trabalhar. Não cobre o custo, a maioria das bases, associações e cooperativas no Brasil, os catadores de rua, nossos companheiros que trabalham autônomos nas ruas. A gente não está aguentando mais cobrir o custo. Então o que a gente está querendo do governo federal é que reveja a política de importação de material reciclável. Porque é uma concorrência desleal com a gente, vai quebrar toda uma base da coleta seletiva. E a gente tem uma agenda ambiental para cumprir. Como é que a gente vai trabalhar desse jeito? Como é que os catadores vão levar o pão de cada dia para suas famílias? Como é que a gente vai conseguir coletar material reciclável desse jeito? Que todo dia é 10 centavos, é 20 centavos, é 30 centavos de queda. É no plástico, é no papel. Então fica difícil. O que a gente pede é para o comitê interministerial olhar isso. E a gente quer proteção para o nosso trabalho. Porque a gente não consegue trabalhar desse jeito. Fica difícil, né? Então é isso. Aqui eu estou falando diretamente da Camares, Sarzedo, Minas Gerais. E espero que esse vídeo chegue ao presidente Lula e chegue ao Ministério da Economia. Espero que chegue ao Ministério do Meio Ambiente, porque está difícil a situação.